Olá, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra mais uma aula de músicas com três acordes. Hoje a gente vai ver Menino da Porteira, um clássico sertanejo. Três notas, Lá, Mi e Ré. Todas maiores. Lá maior, Mi maior e Ré maior. Como de costume, na nossa playlist, o vídeo vai estar dividido. Eu de um lado aqui, mão esquerda e mão direita sobrepostos aqui, um acima do outro, tá? Então vamos lá, vamos à música primeiro e depois eu explico alguns macetes pra tirar essa música. As outras duas partes da música são iguais. Na questão de ritmo e troca de acordes, tá? Então vamos começar com o Lá maior. Você já conhece o Lá maior, tá? Se não conhece, tem uma playlist só com a montagem de acordes. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também essa playlist pra você aprender os acordes, tá? Baixo na quinta corda, Ré maior e Mi. Então, e o ritmo ele é bem fácil. Aqui embaixo também vai ter um link pro Cifra Club que você vai utilizar a cifra que está lá. Nessa cifra simplificada, vai estar em Lá, Dó, Ré, Mi, vai ficar de acordo com a sua voz pra cantar. Você não precisa tocar ela exatamente em Lá, tá? Eu vou colocar em Lá porque é a versão mais tradicional, assim, que todo mundo toca, por causa do solo. Solo que todo mundo tira, né? O acordeon, então, a gente usa em Ré pela praticidade de solar, de estar tocando junto. Mas na questão da voz, é de acordo com a sua voz. Eu também tenho uma aula sobre isso. Procura na nossa playlist lá que tem uma aula sobre como você achar o tom mais adequado e confortável pra sua voz. Esse aqui no começo ele fica um pouco alto pra mim e depois até que fica razoável, tá? Então, vamos à aula. Como a gente já é de praxe, né, de estar explicando, você vai pegar a letra, imprimir ou deixar no seu iPad, no seu tablet, no seu celular e vai tentando encaixar as notas. Por exemplo, faz um Lá maior. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino Muda pra mim. De longe eu avistava a figura de um menino Lá maior, entende? Vai encaixando todas as notas de acordo com a letra da música. Depois pega a primeira frase novamente e tenta o ritmo. Aqui já vai estar aparecendo a partida, como fazer. Lá maior. Troca pra mim. Bora. Entende? Então, faz a primeira, o primeiro é o verso da música, a primeira frase. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro mi fino Então você tá caindo em mi maior, tá? Lá, mi. Depois, de longe eu avistava a figura de um menino E assim por diante, até encaixar todas as frases da música. Vai fazendo frase a frase. Conseguiu a primeira? Vai lá pra próxima. Até chegar na outra. E assim vai. Até você conseguir a música toda. Depois você vai decorando e vai cantando ela inteira. Isso aqui vai ficando automático o jeito de tocar essa música. Tá ok? Então, não se esquece, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Ajuda muito a gente a estar criando novas videoaulas pra você. Também, se quiser dicas, tá? Se quiser pedir alguma música, se quiser algum material, pode deixar aqui no comentário Ou entrar no nosso contato Que vai estar ali na nossa página aqui embaixo E também nas nossas redes sociais. Então você pode encontrar os nossos contatos bem facilmente Bem fácil de achar gente. Então, até a próxima aula e até mais. Então, vamos lá.